E dando continuidade aos trabalhos dessa manhã, nós convidamos Jacob Sontrovão para falar sobre o tema O transe psicofônico na obra de André Luiz. Jesus nos conforte, cumprimentamos os nossos irmãos, a direção deste importante evento. A Chico Xavier, pela dedicação e renúncia que teve de chegar aqui à terra, para que pudéssemos caminhar um tanto mais. E cumprimentamos a equipe que organizou este trabalho, que podemos afirmar com toda certeza, está aqui também presente conosco. Para que nós possamos falar, op, já foi, já estava. Para que nós possamos falar do transe, nós precisamos compreender a obra de André Luiz. Há uma informação preciosa na introdução do livro Voltei, psicografado por Chico de Mão Jacó, Pseudônimo de Frederico Figner, sobre o trabalho de André Luiz com Chico Xavier. O irmão Jacó, depois de desencarnado, buscou Chico, eles eram muito amigos quando encarnados. E o irmão Jacó, queria ansiosamente, publicar, dar a notícia da sua vida, depois da desencarnação. Como acabou fazendo, publicando o livro Voltei. Mas ele queria imediatamente. E aí Emmanuel, diz a ele, calma Jacó. André Luiz, teve que frequentar por 700 vezes as reuniões de Chico Xavier, para poder começar a psicografá-lo. 700 vezes. Isso para estabelecer sintonia com Chico Xavier, a fim de trazer esse manancial que se constitui na chamada série de André Luiz. Informa também, isso nós temos numa carta que ele endereçou à Federação Espírita Brasileira, no então presidente Vantui de Freitas, que, efetivamente, os supervisores do trabalho de André Luiz, foram Emmanuel e doutor Bezerra de Menezes. Isso ele pôde verificar, porque quando estava psicografando o capítulo Reencarnação de Missionário da Luz, a psicografia, por algumas vezes, parou, e ele viu reunindo André Luiz, doutor Bezerra, Emmanuel, para discutirem teses que poderiam ser trazidas, se eram convenientes ou não, de acordo com a programação espiritual. E Chico informa mais, que, na verdade, André Luiz, ele é o porta-voz de um grande número de espíritos que coordenou, que organizou efetivamente a obra, e a gente percebe isso, porque ele, depois de nosso lar, quando ele narra experiências pessoais, ele vai sempre atribuindo as informações aos mentores, que aparecem nas suas diversas obras. Nós tivemos a oportunidade de compulsar 14 livros da série André Luiz para pesquisar apenas uma manifestação mediúnica, uma faculdade, poderíamos dizer assim, mediúnica, que é a psicofonia, ou incorporação. André Luiz fala do tema em todos os livros. Nós tivemos a oportunidade de reuni-los e fechamos numa obra que a Federação Espírita Brasileira publicou, o Psicofonia, na obra de André Luiz, e o fizemos porque, embora Kardec tenha pesquisado no livro dos médiuns, a psicografia, com maior cuidado, há uma referência muito pequena no livro dos médiuns, mas a incorporação ao psicofonia foi a mediunidade que mais se popularizou. E era compreensível que Kardec estudasse o fenômeno de forma mais concreta, porque na psicografia, obviamente, que a época era o possível, pelo registro de papel, não tinha como gravar. Mas Kardec faz a referência, e André Luiz também, de que a manifestação, tanto na psicografia como na psicofonia, são as mesmas. Eu utilizo a palavra psicografia e psicofonia indistintamente, porque assim o faz André Luiz. Até o livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar apenas a palavra incorporação. A partir daí, André Luiz começa a utilizar a expressão psicofonia. E ao longo da obra, a gente observa que ele utiliza os dois termos. Nós podemos dizer sim, incorporação, desde que entendamos o que realmente significa. incorporar, que é essa ligação psíquica, e não entrar no corpo da pessoa. Uma vez eu terminava uma conferência, e falamos exatamente isso, que não tem como o espírito entrar dentro do corpo da pessoa. Simplesmente, porque não tem um lugar para ele entrar. Ele pode ficar no mesmo local, mas não tem um espaço dentro do corpo para entrar. E uma senhora, uma vez, depois de uma colocação dessa, ficou, acho que um tanto quanto contrariada conosco, porque ela falou assim, olha, esse negócio que você falou não está correto. O espírito entra dentro da gente mesmo. Eu sou médium há muitos anos. E eu basta fazer assim, que ele entra. Acredito que querendo fazer referência não é ao local de penetração. Mas não é assim. Então nós podemos utilizar a expressão indistintamente. A de Allan Kardec, a que Allan Kardec coloca no livro dos médiums, não se usa mais, caiu em desuso, que Allan Kardec nomina de médium falante. Médium falante. Traçar toda vez que eu estou desse tema, eu me lembro de Chico Xavier falando assim, que as mulheres são melhores médiums do que os homens. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque eu me recordo. E é uma verdade, por causa da sensibilidade feminina. Então para a gente entender a questão da psicofonia, ou incorporação, nós temos que observar que ninguém é médium por acaso. O médium é preparado no mundo espiritual. André Luiz não chega até a talhar que tipo de preparo. Isso ele informa no livro dos mensageiros. Mas são, obviamente, tratamentos, passes, em nível perispiritual. E se ocorre no perispírito, como no perispírito nós temos todos os órgãos do corpo físico, porque é a matriz. Então, naturalmente, essa alteração na psique do futuro médium repassa ao corpo físico. E nós vamos perceber, portanto, e o futuro vai mostrar, que o médium ostensivo ele tem uma estrutura psíquica diferenciada, apropriada ao transe, seja ele qual for. Todos nós somos médiums. isso está patente e seguramente colocado no livro dos médiums, quando Kardec identifica mediunidade em todas as pessoas. Raras, ele diz, aquelas que nós não conseguimos. Mas, a expressão é muito mais utilizada para o médium ostensivo, produtivo. No entanto, todos nós temos a mediunidade. isso ficou até certo ponto como uma informação filosófica ou de percepção, até que nós encontramos com André Luiz e Missionários da Luz a informação segura de que a epífise é exatamente o ponto de percepção ou tradução física das percepções espirituais. Como o cérebro é departamentalizado para cada um dos nossos sentidos, o sentido ou faculdade mediúnica estaria ali regionalizado neuroanatomicamente na epífise. Emmanuel, no Ceará dos Médiuns, utiliza na esteira de Allan Kardec, diz que nós temos um sentido mediúnico, mostrando que nós somos seres mediúnicos naturalmente. Temos, portanto, um cérebro mediúnico e, dessa forma, transitamos entre o mundo espiritual e o mundo físico, naturalmente, muitas vezes, sem o perceber. Chico Xavier foi dito que ele era um ser interexistente, porque ele transitava nos dois planos. Isso acontece com todas as pessoas, em vários graus. Ocorre que nós normalmente não percebemos. Então, André Luiz, no livro Os Mensageiros, informa a experiência de um médium que colocou, fez essa colocação que está aí. preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos. Veja bem, ele recebeu tratamentos por 30 anos para reencarnar como médium. E temos mais duas informações preciosíssimas. Para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de, os dois grandes motivos, primeiro, saudar-me as contas e elevar-me a alguma coisa. Então, o indivíduo reencarna como médium, por quê? Primeiro, para pagar a dívida. E se der tempo, evoluir um pouquinho. Emmanuel traduz esse pensamento no livro Emmanuel, que aliás é uma obra pouco pesquisada, ele tem um capítulo lá chamado Quem são os médios na sua generalidade? E Emmanuel não começa excluindo, ele vai definir, na verdade, por exclusão. Ele diz assim, não são missionários na acepção comum do termo. Então, os médios não são missionários. Aí ele vai dizer quem são. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneiro o curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Não é para ninguém ficar deprimido, por favor. Eu sou isso. A carta de Tiago diz que a gente precisa olhar no espelho. É por isso que esse grupo que nós chamamos de médios são tão complicados. Kardec já tinha observado isso. Graças a Deus, isso já foi superado. Não sei se vocês já ouviram falar de melindre. Já ouviu falar de melindre? Parece que é até um médio melindroso. Essa é uma especialidade. E a gente vai entendendo por que ele é melindroso. Porque ele recebe um tratamento que lhe aguça sensibilidade e tem um passado muito complicado. Então, tem pessoas que você olha e agrada. Tem outras que você não olha e não agrada também. A pessoa fica nessa instabilidade, mas é preciso compreender isso para se superar. Não é para desanimar. Eu me reconhecendo para eu fazer um enfrentamento e evoluir. André Luiz fala nos domínios da mediunidade sobre a importância do estudo. Por quê? Falar de estudo para médio é como chamar para briga. Porque a mediunidade é um fenômeno natural. Realmente, muitas pessoas trabalham sem estudar. Atuam mediunicamente. Mas, qual é a questão do estudo? Que Kardec coloca tão bem e André Luiz retoma a análise. Nesse trecho, eu estou dizendo André Luiz, mas, na verdade, são os mentores que estão ali colocando. Eu, falando de André Luiz apenas para resumir, para não precisar de Alexandre, Gúbio e todos aqueles que aparecem. Ele diz, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. O estudo precisa ser bem conduzido para que a gente possa elevar o padrão de conhecimento. porque o médium é um tradutor. Médium não capta palavras. Médium capta sentimentos e pensamentos. Pensamentos e emoções. A tradução é do médium. Mas, na verdade, nós somos assim, naturalmente, quando nós lemos um livro, o que é que fica na nossa mente? As palavras do livro ou as imagens que o texto nos trouxe? Se você lembrar de um livro que leu, você vai lembrar das palavras? Não. Nós nos lembramos das imagens. Então, o espírito transmite ao médium pensamentos e emoções. As palavras são do médium. Por isso, o médium precisa melhorar a sua qualidade, estudar literatura, tradicional, gramática, para que ele possa ser um instrumento fiel. Bem conduzido. E, o segundo aspecto, apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Ou seja, se eu quero me contactar com as grandes almas, eu preciso ter condições de traduzir-lhes o pensamento e ter aquilo que Kardec analisou como influência moral do médium, oferecer uma emoção tranquila, serena. Ou que Emmanuel disse a Chico, disciplina, disciplina, disciplina que nós conhecemos a experiência que Chico coloca no açude, a margem do açude. Obviamente que Emmanuel não estava falando para Chico de disciplina exterior, ele estava falando de uma disciplina emocional que precisa ser aceita pelo médium. Disciplina não se impõe, a pessoa precisa aceitar. O médium sair do tudo querer e do tudo fazer. E compreender o que estuda. Por isso é importante estudar em conjunto. Muitas pessoas começam a estudar a própria série de André Luiz, alguns tiram algumas conclusões um tanto quanto equivocadas, uma senhora me chamou e falou assim, olha, eu não gostei desse livro. Eu perguntei qual nosso lar. Eu falei, não é possível, a senhora é a única. Não gostei. Olha, esse nosso lar é muito complicado. Porque veja bem, o André Luiz queria visitar a família, eles não deixaram. Mandou ele trabalhar, olha que absurdo. Eu quero ir para o umbral, o umbral é que é bom. A gente entra e sai a hora que quer, você entendeu? Porque eu quero visitar a minha família. Não, e lá tem ministro, governador, você sabe como é que está essa coisa. Porque eu falei, não tem nada a ver, a senhora precisa estudar melhor. Alguns tiram conclusões mais acertadas. Uma outra leu e a vida continua. Ela falou, agora já sei, Jacobus, se eu tiver doente internada no hospital, e de repente eu acordar num quarto de hospital enorme, amplo, e eu perguntar, posso visitar a família? E a pessoa fala assim, depois já sei, morri. Estou tranquila. Um dos motivos que me levou também a fazer a pesquisa foi uma colocação de um amigo meu que eu fiquei encantado com ele. Ele disse assim, ele pediu para conhecer a obra de André Luiz, nós fomos passando, ele foi ler, eu leio muito rápido. E a certa altura eu fui perguntar como é que ele conseguia ler tão rápido, porque cada palavra tem uma informação importante, a gente precisa aprofundar, mas eu queria saber o curso de leitura dinâmica que ele tinha feito. Ele falou assim, ah, Jacobus, isso é muito fácil, eu vou lendo, quando chega a explicação do mentor, eu pulo e continuo lendo. Eu falei, ah, que graça. Então você vai voltar numa vida, continua, volta para o nosso lar. O importante, o enredo, o contexto, é para facilitar a leitura. Porque se todas as obras fossem como evolução em dois mundos e mecanismo da mediunidade, a acessibilidade seria pequena. Então você vai percebendo que realmente é um grupo enorme que está trabalhando, até pelo estilo de literatura que nós temos nas obras. E para compreender o transe, nós precisamos observar um aspecto excepcional colocado por André Luiz quando ele visita um grupo que pretendia o desenvolvimento mediúnico. Naquela noite, ninguém conseguiu dar passividade, eram candidatos ao desenvolvimento. A palavra desenvolvimento é utilizada por André Luiz. E, ali, no Missionários da Luz, capítulo 5, ele faz a revelação do vampirismo. Ele diz, os companheiros, o trabalho para eles aparentemente foi ineficaz, mas para nós foi excelente, nós pudemos trabalhar muito a questão do vampirismo. E ele vai explicar essa situação em que um espírito sustenta a sua vítima e também é sustentado nesse processo que ele chamou de vampirização dentro do contexto da obsessão. E aí, a certa altura, ele, para dizer por que os médiuns não estavam conseguindo o desenvolvimento satisfatório, ele diz exatamente que eles estavam se abrindo muito a perturbações espirituais. E analisa dois casos especificamente. Até porque André Luiz pergunta, por que ele não afastava, os mentores não afastavam os espíritos dos médiuns? Porque os mentores têm esse poder para livrar o médio da obsessão. E ele diz duas coisas. Primeiro, como é que eu entro na casa de alguém que convidou a sua visita e digo a ele que mande a visita que ele convidou embora? É o primeiro aspecto. Nós já tentamos isso, que é o segundo. E aí ele relata o que está em vermelho ali. Nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. O que ele está dizendo? Nós precisamos analisar tudo o que André Luiz coloca. Ele está falando aqui das repercussões orgânicas do processo obsessivo. Veja, no momento em que eles afastaram, no caso da senhora, o marido que tinha desencarnado e permanecia em casa, e ela no seu pranto, no choro, no desespero, ela o evocou de volta para dentro de casa e ele passou a obsediá-la novamente. Quando o marido se afastou, ela entrou em depressão profunda, declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o atraiu, porque ela não conseguia libertar-se dele. Tem muita gente que não consegue libertar-se do obsessor. Quando esse obsessor vai embora, ela chama outro obsessor. Por quê? Porque há um condicionamento, a pessoa fica, ao longo do processo obsessivo, sendo bombardeada psiquicamente, sobretudo no sistema límbico, que é o sistema de controle da emoção, e há um condicionamento. André Luiz fala disso. Ela entrou em depressão. E esse rapaz, que ele faz referência, tinha atraído para a Junte-se desde a mocidade, dois obsessores ligados à sexualidade. Houve um débito na libido. Olha o que ele diz, quando afastaram os obsessores, nosso amigo afirmou intimamente, sentisse menos homem. Ou seja, houve uma queda da libido, porque o obsessor eleva a sensação, o desejo. Quando o obsessor faltou, ele verificou que aquele impulso estava diminuído. Então, o que ele fez? Ele atraiu a entidade novamente, é uma verdadeira recidiva obsessiva. Por quê? Porque ao longo dessa convivência, o médium vai sendo condicionado. Por isso que no processo de desobsessivo, não basta afastar espírito. É preciso haver uma transformação moral, ou uma mudança psicológica, às vezes até com suporte medicamentoso. Em muitos casos isso é necessário. Para que aquela senhora, no caso, pudesse vencer a depressão, e ele também, porque ele entrou em tédio. veja bem, tédio destruidor, porque mexeu na masculinidade dele, ele realmente sentiu-se mal, ele não estava sentindo bem, porque os hormônios ficaram alterados, aí não foi uma mudança apenas psicológica, aquilo que Kardec chama de obsessão física, obsessão, subjugação física, subjugação moral, aqui houve um comprometimento neurofisiológico, com repercussões em todo o organismo. Porque o sistema de controle da emoção, como nós dizemos, sistema limpo, principalmente o hipotálamo, sofre uma agressão e um domínio. E aí a pessoa fica sentindo necessidade de um, daquele estímulo que foi afastado com a ausência do obsessão. Kardec já disse, o maior escolho do médium são as obsessões, exatamente por causa da impossibilidade de contato que a obsessão cria. Então, no caso do desenvolvimento mediúnico, é preciso que o médium se equilibre, aceite, aceite-se, médium. Em os mensageiros há uma informação excepcional sobre a tradução ou a interpretação das informações espirituais captadas no momento do transe. André Luiz chega, visita a casa de uma médium no momento do culto. E o mentor espiritual da médium, utilizando-a, faz uma preleção excepcional. E André Luiz observou um fenômeno muito curioso. E no mundo espiritual, aquela preleção tinha uma elevação imensa. E a dona Isabel, a médium, conseguia reproduzir apenas uma pequena parte. E aí ele utiliza aquela expressão ali, lá em Os Mensageiros, no capítulo 36. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais, que transcendiam a capacidade receptiva de dona Isabel. No livro Psicofonia na obra de André Luiz, nós temos um capítulo em que a gente tentou, buscou traduzir o que seria a capacidade receptiva mediúnica. Que é exatamente a possibilidade de interpretação da informação espiritual. Tem vários fatores que podem ampliar ou reduzir. Kardec chega a dizer da perda ou suspensão da mediunidade. São fatores que interferem nessa captação da informação espiritual. O estudo, a experiência, a moralidade, a vontade de ajudar, mas também a necessidade da pessoa. Tem pessoas que não são médios, normalmente, numa região às vezes rural, uma pessoa está com febre, transmite o passe e a pessoa desaparece a febre imediatamente. Depois a pessoa não consegue repetir isso. Por que que não consegue repetir? Porque ali a capacidade receptiva do médium foi ampliada para doação fluídica em função da necessidade da pessoa, do enfermo. Então a capacidade receptiva mediúnica é alterável. Muitas vezes de transe a transe em função da convivência que o médium tem com o espírito, do apoio do grupo, são vários fatores. Chico traduzia isso de uma forma simples e excepcional quando ele dizia que o telefone toca de lá para cá. E aí você pode se avaliar, médium, é bom a gente falar dos outros, não é? Vamos falar dos médiums, eles. Se você é um smartphone de última geração ou se você é um telefone de manivela, todos os dois vão receber a mensagem. Mas percebe a diferença nos aparelhos? É exatamente em função da capacidade receptiva mediúnica. Um espírito pode estar no ambiente irradiando o seu pensamento para vários médiums, mas cada um vai receber dentro de uma possibilidade que é a sua capacidade receptiva. Mas isso é alterável de acordo com o esforço do médium. Ele recebeu um preparo e ele pode alterar essa sua possibilidade para mais ou para menos. E há um aspecto que nós analisamos, que todo médium passa por isso, nós chamamos de síndrome do dia da sessão mediúnica. É aquele dia que acontece tudo. Tem médium que acorda enfermo, dorme bem e acorda com sintomas de gripe. Afastada toda a possibilidade de enfermidade, tem pessoas que sentem dores, mal-estar, depressão, vontade de chorar, euforia, tudo isso no dia da reunião mediúnica. Por quê? Porque o médium, ele para entrar em transe, ele precisa ter um mínimo de convivência com o espírito. A gente vê na reunião mediúnica semanalmente os espíritos se manifestando e acha isso natural, assim, corriqueiro, mas é altamente complexo. Começa com tudo isso que nós vimos, o preparo, desenvolvimento, a capacidade receptiva, mas também ele precisa de uma convivência. Vejamos bem, André Luiz 700 vezes com Chico. Nas manifestações comuns da casa espírito, o espírito precisa estar ligado ao médium ao menos por horas, porque muitas vezes é impossível na hora da reunião. Daí porque o médium quando falta, aqueles que estavam programados para manifestar através dele não conseguem, não tem condições de sintonizar imediatamente com o outro da reunião, porque ele já teve um tempo de convivência. Então o médium começa a sentir sensações no dia, um dia antes, dois dias antes. Isso depende da sensibilidade e do tipo de entidade que vai se manifestar. André Luiz informa naquela frase, o espírito iria se manifestar à noite e ele foi levado à casa da médium. Conduziluei em nossa companhia, deixando na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização, sintonia. Por isso o lar do médium deve ser muito equilibrado. O médium de desobsessão precisa envolver a família num clima de harmonia, não pode ter desharmonia dentro de casa, porque os espíritos o visitam. E aí você poderia perguntar, mas aquela entidade enferma, perturbada, não vai criar uma perturbação no ambiente? Não. Por quê? Primeiro porque o médium já está com o seu devido preparo, o mentor é que o conduziu lá, então o ambiente está efetivamente protegido. Na verdade, causa um benefício, porque se tem aquele enfermo ali, ficam espíritos protetores, coordenador, trabalhador da reunião médium, na casa do médium também, sustentando. daí o médium ter um tempo de oração, o médium precisa orar todos os dias, fazer meditação todos os dias, para que ele possa oferecer uma mente serena, isenta de grandes perturbações, porque senão ele não consegue facilmente a captação da informação dos espíritos. O médium precisa perceber-se 24 horas médio, e não meia hora antes da reunião mediúnica. Tem gente que fala, nossa, hoje é dia de reunião mediúnica. Meia hora antes ele se veste de médium, isso é impossível, porque ele está em contato permanente com outras mentes. Na verdade, todos nós, nós estamos falando do médium ostensivo, por causa da pesquisa, mas uma vez me perguntaram, qual é a prova mais concreta de que todos nós somos médiums? Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão, algumas pessoas dizem assim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu sou uma porta. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo a reunião mediúnica, os médiums de apoio e sustentação, não sei o que eu estou fazendo lá, não vejo nada. Esses, por incrível que pareça, são os mais iludidos. Porque o espírito está influenciando muito e ele não está percebendo. A questão é de sensibilidade de percepção. Mas qual seria a prova mais concreta? Nós poderíamos dizer, se fôssemos um planeta mais elevado, a intuição, que essa é comum, todos nós temos intuição. No entanto, aquilo que é mais evidente, que mais choca, portanto, observável, são as obsessões. Se a pessoa realmente, ela fosse uma pedra, não visse nada, não sentisse nada, haveria imunidade à obsessão. E não existe imunidade à obsessão. Todas as pessoas são passíveis de obsessão. Porque a obsessão é um contato entre mentes, que é um processo de comunicação mediúnica, de alma para alma. Tecnicamente, seria um fenômeno anímico. Processo intuitivo, esse envolvimento de alma com alma, mas, lá do senso, nós estamos chamando de fenômeno mediúnico para facilitar o tempo, não permite digressões mais delicadas. Então, no dia da reunião mediúnica, o médium precisa realmente se abster de algumas coisas. Tudo dentro da sua possibilidade. Não querendo fazer biografia, mas apenas para observar que a gente precisa se esforçar de qualquer maneira para ser um instrumento. Eu tinha 17 anos de idade, comecei a frequentar a reunião mediúnica, e eu recebi essa orientação que a gente tem que se preparar, e o dirigente me disse assim, olha, você tem que fazer a última refeição 16 horas, 4 da tarde, a nossa reunião era 8 da noite. jovem de 17 anos assim, é varado de fome, mas eu queria muito trabalhar, precisava, então eu me submeti, fazia uma refeição leve, e esperava até as 8 da noite, a prece de abertura para começar o trabalho, podia marcar no horário, quando dava 8 horas da noite, a vizinha de Muro Baixo fritava um ovo, um bife, um bife, gente, eu vi a cebola caindo na frigideira, eu devo ter dado trabalho demais para os espíritos, com essas formas, pensamentos, mas o perfume entrava, era janela a janela, aí eu ficava, ou eu pensava no bife, ou eu incorporava, agora vai, eu aprendi a incorporar com bife no nariz, a gente precisa fazer isso, se desligar, psiquicamente, porque era impossível, mais tarde eu fui saber que 8 da noite, a hora que o filho chegava do trabalho, ele realmente preparava o jantar para ele, pontualmente, nas quartas, então você de jejum, você imagina como é que era a situação, então o médium precisa se ajustar a um programa, não estou obviamente me dando como exemplo, mas apenas para mostrar que todos nós passamos dificuldades, nesse processo de envolvimento. observado o dia em si, para que o transe aconteça, existem providências preliminares, que nós chamamos de pródromos do transe, são providências tomadas, ou ações tomadas pelo dirigente, pelo mentor do médium, porque está coordenando a manifestação, para que haja a ligação psíquica entre médium e comunicante. Então, quando o médium senta na reunião mediúnica, na sala da reunião mediúnica, ele já está recebendo um preparo para o transe. São os pródromos, são os primeiros, as primeiras atividades ou ações dos espíritos para que o transe, que vai acontecer em seguida, ocorra sem prejuízo à saúde do médium. Sem prejuízo à saúde do médium. Por isso, a gente não pode entrar na sala da reunião mediúnica com aquela euforia. É preciso um recatamento, um silêncio mental. É claro que a gente está feliz porque abraçou os companheiros, mas nós precisamos ter muito cuidado. Porque ali existem pessoas doentes. A gente fala espírito, mas são pessoas. Você se coloque num pronto-socorro, precisando de auxílio a um familiar seu e os profissionais ali da área de saúde entram brincando, abraçando, contando piada, tanto tempo que eu não te vejo, para depois socorrer. É a mesma coisa. André Luiz faz essa comparação no Desobsessão. Então, ali estão pessoas esperando, nós não podemos demorar a iniciar o trabalho. Euclides, o mentor, acomodou Dionísio, que era o espírito que iria se manifestar, ao lado dela, médio, enquanto a médio se concentrava em oração. Então, naquele momento da oração, o Euclides acomodou Dionísio. Ele vai descrever que o espírito chega a sentar ao lado, ele fica à mesma altura, porque precisa haver um encontro, como Kardec diz, de perispírito com perispírito. Há uma proximidade mesmo, de perispírito com perispírito, para que o fluxo de pensamento, ou as correntes de pensamento possam acontecer. Em outro momento, André Luiz diz que o espírito se debruçou sobre a médium como alguém se debruça sobre uma janela. Então, ele estava à altura da caixa a toráxia e o crânio dobrada para que ele pudesse facilitar o contato perispiritual. O dedicado amigo aplicava-lhes passes magnéticos. Por que essa expressão passe magnético? Todo passe é magnético. Por quê? Porque quando se transmite o passe, o passe é uma transfusão de energia. Onde circula a energia, cria um campo magnético. Então, tem muita gente que acha dois tipos de passe. não. Porque onde existe o fluxo de energia, cria-se um campo magnético. Lembrando bem, por que que cria esse campo magnético? Por que que essa preocupação de criação desse campo magnético? Porque o magnetismo, estamos falando de imã mesmo, ele é capaz de atrair ou repelir. Então, favorece a atração dos pensamentos e também a expulsão de pensamentos e entidades. Já viram espíritos dizendo assim, que não puderam entrar na reunião mediúnica, na sala, ali criou-se um campo magnético de que repelia a presença. Outros dizem, eu estou amarrado aqui. Não tem corda. Ele pode até ver, mas não tem. Estava retido no campo magnético. E lembrando que o passe circula, a energia do passe circula pelo corpo da pessoa, pelo sangue. há um trecho de André Luiz no mecanismo da mediunidade chamado sangue e fluidoterapia. Porque quando ele recebe o passe, a energia vai para o sistema sanguíneo, não é? Os vasos sanguíneos do perispírito imediatamente passa para o corpo. Então, a ação do passe é sistêmica. Por isso, não importa em que local do corpo você transmita o passe. Porque ele vai circular como um medicamento que circula pelo seu corpo e vai encontrar o órgão de impacto. André Luiz diz que a energia do passe circula na cabeça do médium primeiro, no médium primeiro, pela cabeça. Algumas pessoas levantam a mão para captar essa energia, não há necessidade, porque ela circula pela cabeça do médium e depois é transmitida e circula pelo corpo do paciente pelo sangue. Então, a ação é global, porque o perispírito é uma unidade. Você atuou num local, você atua no corpo todo e isso tem uma repercussão física. Então, veja bem, é isso que ele estava fazendo. Fazendo circular pelo corpo, veja bem, fortalecendo os nervos das vísceras. Todo o organismo do médium fica envolvido no momento do transe. E ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente nas fibras nervosas, porque o sistema simpático, parasimpático estão envolvidos no momento do transe, mas também as células glias ou gliais, que são células de proteção dos neurônios, células de preenchimento do nosso encéfalo e que dão proteção aos feixes nervosos, ao neurônio em si. Ou seja, ele estava protegendo o cérebro, dando uma cota de energia a mais para que o pensamento, o fluxo do pensamento comunicante não causasse nenhum dano e pudesse ser conscientizado pelo médium. dentro desse processo entra fundamental a participação da epífise e dos lobos frontais. O instrutor em seguida conservou, veja bem, só para observar, uma informação está em missionários da luz, ela é complementada no mundo maior. Por isso, há o estudo associado das obras. O instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei, então, nova mudança. O que aconteceu? Os lobos frontais se iluminaram. Por quê? E hoje, aparelhos específicos na área da medicina já mapeiam o cérebro em funcionamento, observando que onde há um fluxo maior de sangue e de ação neuronal, aquela região se ilumina. Os lobos frontais constituem uma região bastante nobre do nosso cérebro. Seria exatamente o ápice daquela visão da casa, o cérebro em três dimensões. Nos lobos frontais estaria a chamada superconsciência, enquanto que na base, nos porões da casa mental, está apenas o impulso, a atividade mecânica, os desejos, as sensações. No aspecto intermediário do nosso cérebro, estaria a vontade, é o plano consciente e subconsciente. Ao nível dos lobos frontais, estaria a superconsciência, o desejo de espiritualidade. A medicina tem mostrado que realmente, quando o indivíduo ora, essa região se ilumina. E Gartner, que fez a pesquisa das inteligências múltiplas, e ele fez essa análise a partir de lesões específicas em áreas do cérebro, observando limitações nas pessoas, ele identificou um tipo de inteligência muito específica ligada aos lobos frontais. A inteligência das relações interpessoais, da espiritualidade, da fé. Então, uma pessoa que tem facilidade para oração, que tem facilidade de relação interpessoal, que tem uma atitude altruísta, são inteligentes. portanto, isso estaria ligado aos lobos frontais. Daí o trabalho da mediunidade, representar saúde para o médio, a ação mediúnica para o médio, equilibra o organismo, porque todas as glândulas são reajustadas a partir do comando da epífise. Então, o mentor permaneceu com a mão apoiada no lobo frontal, nos lobos frontais, a fim de facilitar a conscientização da informação que chegava pela epífise. A epífise, ela mostra que nós somos seres espirituais que temos uma mente mediúnica. Porque André Luiz diz, lá em Missionários da Luz e depois ele confirma em Evolução em Dois Mundos. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Por isso, todos nós somos médicos, porque é um sentido novo. A maioria ainda não está percebendo. E aí sofre processos obsessivos graves, muitos são teleguiados, chegam a suicídio, há violências, porque não conseguem perceber essa relação que é colocada na questão 459 do livro dos Espíritos, quando Kardec nos diz que eles nos dirigem comumente. André Luiz no Evolução diz, é o ponto de interação entre as forças determinantes do Espírito e as forças fisiopsicosomáticas organizadas. Nós vamos ver aqui como é que é esse fluxo de pensamento. Quando o mentor apoia a mão sobre os lobos frontais e a epífise é ativada, ocorre uma saturação no nosso sistema sanguíneo de hormônios. Os hormônios epifisários que influenciam as demais glândulas. Alguns chegam a dizer que a hipófise, que é uma glândula chamada de a principal, que comandaria, na verdade, estaria subordinada ainda à própria epífise. Nesse momento, começam a surgir pensamentos, André Luiz faz uma associação muito interessante. Ele diz que cada irmão percebia o influxo subjetivo, o pensamento dos espíritos, que logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. André Luiz é enciclopédico. Ele vai na psicanálise, ele vai na física, ele vai na química, ele vai na neurofisiologia. Graças a Deus, hoje existe o Google. Porque realmente, para você entender o que ele está dizendo, é preciso você ter uma biblioteca com vários assuntos, em função exatamente da amplitude das ações. A livre associação dos psicanalistas é exatamente aquele exercício que o psicanalista faz com o paciente, basicamente, dele falar o que vem à mente sem pôr crítica. Então, o pensamento que começa, o médio tem que esvaziar o pensamento, a mente no momento do trânsito, naqueles pródromos, nos instantes iniciais do trânsito, tem que esvaziar. Ele não deve ocupar a mente com outra imagem, senão esvaziar. E começam a surgir ideias, e ele não fazer crítica também. Se ele começar a criticar, ele precisa permitir a livre associação das ideias. Se ele começar, será que isso é meu? Será que não é? Uma vez, uma médium, com mais de 40 anos de trabalho, ela voltou-se para mim e perguntou, Jacopso, eu tenho uma grande dúvida. Qual é, minha irmã? Eu não sei quando o pensamento é meu ou do espírito. Eu disse, depois de 40 anos, então se a senhora não sabe, nem eu. Por que o médium precisa vencer isso logo no início do trabalho? Ele não pode obstacular, ele tem que deixar para que o pensamento se corporifique. e aí chega o transe. Nós vamos descrever nos domínios da mediunidade algumas etapas de como o pensamento penetra ou chega à mente do médium e é interpretada. Esse é um parágrafo só que eu separei em alguns slides. A emissão de Clementino, que é o mentor, vai transmitir a mensagem, condensando, então a emissão do espírito reúne pensamento e vontade, não são palavras, ele transmite pensamento e vontade, transmite uma imagem, só que é uma imagem carregada de emoção, por isso o médium somatiza isso, ocorre a aceleração cardíaca exatamente por causa da adrenalina que é despejada na corrente sanguínea, a ação de neurotransmissores, médium percebe. A epífise está trabalhando ativamente, André Luiz diz que ela brilha como um minúsculo sol. Isso tem repercussão orgânica, porque, eu não sei se vocês já perceberam, termina a reunião mediúnica, acende a luz, todo mundo fica feliz? Nós ficamos felizes não só pelo contato com os irmãos, mas também pelo contato com os amigos espirituais, mas há uma possibilidade muito grande dessa alegria ser em função da liberação da corrente sanguínea dos hormônios epifisários, porque a epífise ela tem sua ação, uma das funções é controlar o ciclo dia e noite. Quando nós vamos dormir e apagamos a luz, ficamos em total escuridão, ela começa a funcionar, a liberar os homens. Com essa luz comum ela fica inibida. Então, o que ocorre? Quando nós acordamos de manhã e abrimos a janela e observamos a luz, há uma mudança em milionésimos de segundos, há uma transformação daqueles hormônios que foram liberados no chamado hormônio do bem-estar. E a pessoa sente-se feliz. E como o organismo foi bombardeado na hora do transe por esses hormônios, epifisários, o organismo do médium se equilibra, porque também a ação da epífise ocorre no sistema imunológico. Por isso, você observava Chico, ele já estava trabalhando até uma idade avançada, quase 90 anos, você não via nem ruga no rosto do Chico. Por quê? Porque o médium trabalhando, ele fica cada vez mais jovem, ele fica cada vez mais saudável. Quando? É, você não precisa pagar, gente, cosmético, não. Vá trabalhar na reunião mediúnica e observa seu rosto para você ver. Vai sumindo tudo. Ele vai ficando mais enrugadinho o Chico depois quando já estava no processo de desencarnação, mas no auge do trabalho é uma vitalidade imensa. Então, a epífise é bastante estimulada nesse instante. E há uma observação, não há prova ainda, de uma pesquisa que ocorreu na USP de que a luz vermelha é a única que não inibe o funcionamento da epífise. Talvez isso explique por que André Luiz orienta a luz vermelha no desobsessão. Porque essa luz branca ela inibe o funcionamento da epífise. Isso foram arquitetos que estavam tentando buscar uma luz que pudesse permitir pessoas que trabalham à noite, permitir o funcionamento da epífise que causa tanto bem à pessoa. Eu vou respeitar os cinco minutos, além dos cinco que já me deram, com todo respeito. Só para fechar, é curtinho. A emissão do pensamento e a vontade envolve Raul Silva, o médio. em profusão de raios, veja como chega, o pensamento e a vontade, como raios. Olha a imagem que André Luiz cria, que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros. Então o pensamento penetra pelos poros, que são mirilhas de antenas, sobre as quais essa emissão adquire um aspecto de impressões fracas e indecisas. São aquelas primeiras percepções, por isso tem médio que arrepia. nossa, sentiu um arrepio, parece que tem um espírito aqui, tem mesmo. Você recebeu aquela irradiação da presença da entidade. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, os centros de força, que André Luiz identifica sete, que não se refere ao chakra, apenas no mesmo local, a expressão centro de força é cunhada por André Luiz. Os orientais já estudam chakra há sete mil anos, mas o chakra não tem a mesma função do centro de força, embora tenha a mesma posição anatômica. O chakra são pontos de contato dos meridianos onde circula o prana. O centro de força de André Luiz não é isso. não é um mero ponto de contato de circulação de energia, encontro, não. Por isso que chakra não é uma expressão espírita, e nós precisamos ir utilizando as expressões do nosso meio, centro de força. Porque o centro de força comanda o órgão, o funcionamento do órgão, e é um local de assimilação. No caso do transe, especificamente, coronário frontal e o laríngeo. esse centro de força condensa, agem como condensadores, ou seja, eleva aquela tensão, daquela impressão que era fraca e indecisa, que imediatamente do centro de força passa para o sistema nervoso, que desempenha o papel de preciosas bobinas de indução, ou seja, aumenta a intensidade daquele pensamento e vontade para chegar no encéfalo e o médium perceber. Esse é o caminho. Acumulando-se aí no sistema nervoso, no átimo, o médium não percebe, isso é num segundo. É na velocidade do pensamento. E reconstituindo-se automaticamente no cérebro. Então, aquele influxo penetra pelos poros, centro de força, passa para o sistema nervoso para chegar no cérebro e atingir a epífise e depois os lóbulos frontais. É o que ele vai dizer aqui. No cérebro, nós possuímos centenas de centros motores semelhantes a milagroso teclado e eletroímã. O que é o eletroímã? É exatamente um objeto metálico, por exemplo, que passa uma energia e ele não é imã natural, mas ele torna-se imã momentaneamente. Nós somos um imã natural. Mas no momento em que a gente está em transe, essa capacidade magnética amplia. Porque é como se fosse um teclado de eletroímãs, um conjunto de eletroímãs. Daí por que nós não podemos tocar a cabeça do médio no momento do transe? Porque há um campo magnético e está ocorrendo um fluxo, uma corrente mental de encarnado para desencarnado. Você interfere se você toca ali. Porque você está vulnerando um campo magnético com uma energia que é incompatível. Ligados a outros em fulcros dinâmicos que se processam as ações, as reações mentais. Então, aí o médium tem consciência daquilo que inicialmente foi uma sensação e uma percepção. Uma sensação física e uma percepção. Isso está lá nos domínios da mediunidade, no capítulo. Aí ocorre o transe. aquele estado alterado de consciência, porque no momento em que ocorre a manipulação dos lobos frontais, da epífise, os hormônios epifisais estão liberados, a mesma coisa quando você vai dormir. A gente apaga a luz, o corpo esfria, a gente relaxa. Então, o médium relaxa. O corpo chega a esfriar, se você observar. E ocorre a taquicardia, aquela suave taquicardia. Exatamente o organismo se preparando para o transe. E aí, depois que o pensamento e a vontade do espírito chegam no encéfalo, ele vai agir como poderosa estação emissora e a boca para o valioso alto-falante. É a expressão de André Luiz. Então, o pensamento penetra e aquela energia circula por todo o organismo do médium e ele vai verbalizar. O único que ele verbaliza, ele vai utilizar as expressões que lhe são comuns, porque ele é um intérprete. Ele está interpretando. Daí a importância do estudo. Livro dos médios para nós é manual, tem que estar debaixo do braço. Uma vez eu perguntei em um grupo, qual é o nome do livro dos médios? O nome completo do livro? Alguém aqui sabe? Pode só levantar a mão. O livro dos médios não se chama só livro dos médios. Eu sei que vocês sabem, mas vocês ficaram tímidos. Eu vou dar uma dica para vocês. na próxima vez você pega o Google e olha, lá está escrito assim, livro dos médios, guia dos médios e dos evocadores. Tem gente que é tão dedicado ao estudo do livro dos médios que não chegou a observar nenhum nome do livro. Passou por cima, até do título. Então ele é manual. Está na reunião médium, teve um problema, deixa eu observar. e sendo, e encerrando, o pós-transe. Há uma observação de André Luiz, o médium pode não receber o passe, dependendo da manifestação. Mas apenas eu vou ler para encerrar. Conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado, estabelecem ímãs de atração. Então você não pode comentar, você tem que desligar psiquicamente o médium, criando correntes mentais, se ele o fizer, de ação e reação entre os comentaristas, o que os torna objetos e os que se tornaram objeto dos comentários em pauta. Ou seja, você volta a se ligar psiquicamente àquela emoção, se não diretamente ao espírito comunicante. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Obrigado.